Eu sou a Adriana, proprietária da Loja Bob. A Loja Bob nasceu em 2001, com o sonho do meu marido de ser dona do próprio negócio. E eu acabei estando junto dentro desse projeto para ajudar. Na hora, eu não sabia comprar, não sabia vender, não entendia nada sobre gestão financeira. Em 2008, veio uma grande crise calçadista da nossa região. E aí a gente se viu fechando a nossa primeira loja. Aquela dor no coração de fechar o negócio. Nesse período, a gente resolveu que a gente precisava de ajuda. A gente buscou pela primeira vez a ajuda do Sebrae. A gente conseguiu entender melhor a quantidade de compras, que nem sempre é comprar muito, mas sim comprar melhor. Colocar os custos específicos de cada processo, né? Para melhorar também a nossa lucratividade. A Loja Bob cresceu. Ela saiu de um espaço de 100 metros quadrados para um espaço de mais de 300 metros quadrados também. Tudo com muito trabalho, muita dedicação. Se tu fosse abrir um negócio agora, eu te indicaria o Sebrae com certeza. Para ti não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado e já começar do jeito certo. O Sebrae é um grande parceiro para o nosso negócio no mundo da moda. O Sebrae é para mim e para ti. O Sebrae é para ti. O Sebrae é para mim e para ti.